Tchau, boa tarde. Na minha companhia está Pierre-Giorgio Dancona, um habituado de Salver Season, italiano, a residir em Portugal. Sim, me gusta muito jogar em póker em Portugal. E como está a correr este torneio? O torneio está bom para o momento. Tengo 28 mil fichas, a verdade é 15 mil. Sim, eu estou concentrado para passar bem. Muitos bluffs nas mesas? Sim, havia um bluff, porque aço de balé com o borde 5, 5, 7, eu tinha o 7, apontou, turn jack 10, apontou outra vez, o 6, apontou outra vez, eu tinha aço jack blanco. Muito bem, então já temos umas fichinhas para agora jogar à vontade. Sim, claro. Muito bem, muito bom intervalo, descansa e vocês já sabem que em italiano, em português, em todo lado, toda a ação está no live report, o pogrept.com.